Por maioria de votos e sob o rito dos recursos especiais repetitivos, definido como tema 1093, a primeira sessão definiu as seguintes teses relacionadas ao PIS-PASEP. É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS-PASEP e da Cofins sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica. O benefício instituído no artigo 17 da Lei nº 11.033, de 2004, não se restringe às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação, denominado reporto. O artigo 17 da Lei nº 11.033, de 2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja Constituição não foi vedada pela legislação em vigor. Portanto, não permite a constituição de créditos da contribuição para o PIS-PASEP e da Cofins sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelas leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da contribuição para o PIS-PASEP e da Cofins não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa, que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não-cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos. E, por fim, foi definido que o artigo 17 da Lei nº 11.033, de 2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não-cumulatividade não sejam estornados quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS-PASEP e da Cofins, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica. O relator dos recursos escolhidos como representativos da controvérsia foi o ministro Mauro Campbell Marques. Com a fixação das teses, poderão voltar a tramitar os processos que haviam sido suspensos em todo o país até a definição do precedente qualificado. Obrigado.